Música Oferecimento Banerj, o banco do povo Independência, uma obra de todos nós Música O salão de humor de Piracicaba está chocante Vá voando ver Oferecimento Decorex, tudo em móveis pelo menor preço Piracicaba Música Jornal Regional 3ª edição Vade 25118, o seu plano de viagem em Satur e Serrana Música Boa noite, o Jornal Regional está começando com os principais fatos desta sexta-feira Veja o resumo das notícias da região Mais uma cidade passa a integrar a programação regional da TV Campinas Hoje foi inaugurada a retransmissora de águas de Lindóia A classe média de Campinas está sendo esquecida na corrida imobiliária Hoje a maioria dos prédios em construção é de kitnets ou apartamentos alto padrão E segundo os corretores não existe qualquer perspectiva de que essa tendência possa mudar a curto prazo As cidades de Valinhos e Vinhedo estão enfrentando surtos de sarampo Em Vinhedo foram registrados 60 casos nos últimos 15 dias e em Valinhos nos últimos 35 dias outros 60 casos O centro de saúde de Valinhos já iniciou uma vacinação de emergência na cidade A seguir a informática auxiliando deficientes auditivos Veja depois dos comerciais Vá de 25118 Um plano estadual de viagens da Ensa Turi Serrano para você Nos ônibus mais modernos você tem 25 opções de turismo para 118 cidades Embarque nessa Vá de 25118 Esta força você conhece Em Saturi Serrano A Tomateli lançou uma deliciosa antipromoção Você compra o novo Tomateli de caixinha e não ganha uma peneira Nem precisa O novo Tomateli de caixinha já vem com tempero batido e peneirado Agora se você prefere o Tomateli tradicional com um delicioso tempero em pedacinhos Também não ganha a peneira Vai fazer o que com ela? Tomateli dá sabor Não brindes e brindes A poluição na Lagoa do Taquarau em Tampinas Um problema que envolve agora órgãos municipais e federais para ser resolvido O problema de poluição na Lagoa do Taquarau é antigo Começou há mais de 10 anos atrás De lá pra cá, a situação da Lagoa foi piorando Até que 40 dias atrás A Sucém, Superintendência de Controle de Endemias Achou na Lagoa 5 caramujos com o verme da esquistossomose Mas isso não é tudo Numa só coleta A Sucém chegou a encontrar 400 caramujos Esse alto índice de infestação Tem um motivo certo Há 16 galerias externas que desembocam na Lagoa Grande parte da poluição das águas É causada pelos esgotos clandestinos das indústrias, residências e postos de gasolina Que ficam aqui na região e que escorram nas galerias da Lagoa A Sucém, a Sanás e a CETESB se reuniram hoje à tarde para discutir o problema e achar soluções A curto prazo vai ser feita essa detecção dos esgotos clandestinos Mesmo que não se consiga detectar todos, o que se conseguir já vai ser um grande avanço E também o outro ponto que se vai atingir é a diminuição da quantidade de caramujos Mediante a retirada mecânica desses caramujos das áreas onde eles estão mais concentrados A intenção de detectar esses esgotos clandestinos não é nova Como se fazer isso agora? Bem, é um trabalho difícil de ser realizado No entanto, a Sanás está firmando um convênio com as duas universidades de Campinas No sentido de, com o auxílio dessas universidades, fazer um trabalho de uma amplitude maior Ou seja, vai ser um trabalho muito difícil de ser executado Mas nós vamos ter que fazer Quando efetivamente ele deve começar? Nós devemos iniciar esse trabalho dentro de 30 dias O uso do computador nas escolas para deficientes auditivos O assunto foi discutido hoje em Campinas, durante o Simpósio Brasileiro Sobre a educação e a reabilitação do deficiente auditivo Em Campinas existem cerca de 4 mil deficientes auditivos entre crianças e adultos O atendimento educacional para esses deficientes é feito em 5 escolas E os métodos usados, na maioria das vezes, são os convencionais Agora, o computador também pode ser usado Graças a um projeto desenvolvido pelo Núcleo de Informática da Unicamp O projeto apresentado no Simpósio Brasileiro sobre a Educação e Reabilitação do Deficiente Auditivo Mostra que pelo computador, os surdos podem aprender a conhecer conceitos abstratos E expressá-los através de uma tela O computador está ajudando, no caso do deficiente auditivo Em aspectos extremamente ligados ao problema da linguagem A criança deficiente auditiva, ela tem uma certa dificuldade em falar Ou em se comunicar e entender uma pessoa falando E por causa dessa deficiência de comunicação Ela não adquire certos conhecimentos que são transmitidos a uma criança normal através da fala Então o que a gente está tentando fazer com o computador É permitindo, é criando condições Ou criando meio, ambiente de aprendizagem Onde ela pode adquirir esses conhecimentos Como é que a senhora está vendo os resultados Da aplicação do computador na sala de aula? Os resultados que a gente colheu até agora E a gente começou esse trabalho durante esse ano de 86 Já deu para sentir, assim, com relação à atenção, concentração da criança A necessidade de partilhar com o outro colega Dos resultados que ela própria está obtendo E também dos resultados que o colega obteve Isso para a deficiência auditiva é muito importante Porque fica estabelecido mais um canal de comunicação Depois dos comerciais, a Inter de Limeira Vivendo a realidade do futebol depois do título Além do requinte, a liberdade como prêmio É isto que você vai ter com o Premium Penthouse Service A liberdade de um terraço privativo com piscina em cada flat Serviços de hotelaria perfeitos Para você ganhar tempo e custir 5 mil metros quadrados De área verde e de lazer No ponto mais nobre do Morumbi Conquiste seu direito à completa liberdade Prêmio O achado já tem com Giovanni Gronk Realização Sucefe E Jafé Tomaz e Sayeg Vendas Raimundo Martins Setembro Aniversário de Limeira O futebol é a grande paixão do Limeirense Uma paixão que vive intensamente nos 160 anos de Limeira Internacional Campeão paulista de 86 Parabéns Homenagem da TV Campinas Apoio Rockwell Fumagalli A segurança Rodando com a tecnologia das rodas de aço Fumagalli A tradição no futebol brasileiro nos últimos anos Tem mostrado que ser campeão nem sempre é um bom negócio Quer ver? A Inter de Limeira começou sua participação no campeonato paulista timidamente Pouco a pouco foi se impondo Somando pontos a cada jogo Até a decisão Aonde chegou com 57 gols Somando uma vitória a mais Que devolveu o título de campeão paulista para o interior Depois de tantos anos permanecer com os times da capital A festa movimentou a cidade de Limeira Que viveu dois dias de folia Depois de tanta luta para conseguir o título A Inter vai ter agora que lutar bastante Para conseguir pelo menos manter o futebol do clube campeão Porque a equipe mesmo vai ser difícil O técnico Pepe já saiu e se apresenta na segunda-feira no São Paulo O zagueiro Juarez está sendo sondado por vários times Entre eles o Bangu O centroavante Kitta, artilheiro do time Despertou atenção até mesmo dos adversários A diretoria do Corinthians Se manifestou no próprio jogo durante o campeonato Ninguém procurou apenas no jogo do Corinthians Que a gente teve em São Paulo O vice-presidente do Alívio me procurou Pedindo informações sobre a situação Aí eu expliquei para ele Que está emprestado aqui para o Internacional do Limeira Até o final do ano Com um passe de pulado E ficou assim Não teve nada de concreto Tivemos uma reunião com o pessoal E a diretoria liberou somente o quita Que seria negociado Você particularmente, Kitta, gostaria de ir para onde? Bom, eu gostaria de ir para uma equipe boa Equipe grande Que o clube, para mim, não teria problema Qualquer um Apenas eu queria fazer um bom contrato Que para mim é importante Tudo valoriza os jogadores, né? E com esse título que a gente conseguiu Inédito no futebol paulista É importante que os clubes tenham interesse, né? Mas eu, no meu caso, principalmente A minha intenção é continuar o Inter de Limeira Mesmo discutindo a questão em várias reuniões convocadas em caráter de urgência A diretoria da Inter não admite preocupação E até já tem uma forma para segurar os jogadores Cabe saber se o reajuste proposto não vai ser inferior aos lances dos outros clubes É o preço do título É, pensamento da diretoria Nós vamos reajustar salários Vamos conversar com todo o elenco E os próprios jogadores Nós não sentimos, assim, reação nenhuma deles Com exceção do Kitta Que teria demonstrado em deixar a Internacional Mas nós pretendemos resolver, assim, de uma forma amigável E fazer eles sentir que hoje a Inter é realmente uma equipe Que é considerada, digo, mais aquela equipe pequena Uma equipe já considerada de média para cima Mas nem tudo do futebol é armado para deixar os dirigentes e as torcidas de cabelo em pé Ser campeão vale para alguns pequenos, mas importantes privilégios Hoje a CBF oficializou o adiamento do jogo de estreia da Inter na Copa do Brasil O chamado Paralelo A partida contra o Berlândia em Limeira não será mais domingo E sim dia 16 O time campeão pode e deve aproveitar Boa noite TV Campinas ZYB 859 Assista amanhã, meio dia e meia Jornal Regional, primeira edição Jornal Regional, terceira edição VAD 25118 O seu plano de viagem em Saturi Serrano Águas de Lindóia Canal 8 Melhor imagem Melhor som TV Campinas e você Integrando toda uma região Eleições 86 Oferecimento Vinícola Aurora Triax Ioshipe E em Saturi Serrano VAD 25118 Um plano estadual de viagens da em Saturi Serrano para você Nos ônibus mais modernos Você tem 25 opções de turismo Para 118 cidades Embarque nessa VAD 25118 Esta força Você conhece Em Saturi Serrano Somente os fortes permanecem inabaláveis na conquista da tecnologia Antenas B&M continua acreditando na capacidade e na coragem destes homens Apoio Triax A super antena de UHF Clodenoble O melhor cabernet tinto apresenta O primeiro cabernet branco Um vinho jovem de agradável frescor Clodenoble Tinto ou branco Clodenoble Vinícola Aurora Quem mais conhece, melhor faz Nesta segunda Terror em Atlanta Minissérie em 5 capítulos No ar, mais um campeão de audiência Obrigado.